Empresa pode limitar em 10 minutos o tempo para uso do banheiro. Não está entendendo nada, trabalhador? Então veja na tela que o Tribunal do Trabalho do Estado de Goiás entendeu recentemente que o limite de 10 minutos para idas ao banheiro não configura assédio moral. Neste caso, o Ministério Público do Trabalho entrou com ação cobrando de uma empresa indenização por danos morais por conta de que ela limita o tempo para uso do banheiro em 10 minutos por parte de seus funcionários. A empresa também limita em 3 minutos o tempo para que seus empregados possam beber água. Por conta disso, o Ministério Público entrou com essa ação lá no Estado de Goiás. No entanto, os julgadores do tribunal entenderam que este tempo para usar o banheiro e também para beber água seria suficiente para os trabalhadores fazerem as suas necessidades fisiológicas em condições normais. E por conta disso, entendeu que o Ministério Público e, consequentemente, os trabalhadores aqui não teriam direito ao recebimento de indenização por danos morais por conta deste limite de tempo. Contudo, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa decisão? Acha que está correto limitar em 10 minutos o tempo para o trabalhador usar o banheiro ou ainda em 3 minutos o tempo para que ele utilize para beber água? Conte aqui nos comentários a sua opinião.